Fala galera tudo beleza hoje mais uma gameplay e vou mostrar um pouquinho um pouquinho do far Cry 4 estão vendo aí que é a versão do 360 que por sinal eu já joguei um pouco e gostei bastante gostei muito desse Far Cry joguei só o comecinho tudo né então vamos ver como é que tá aqui um pouquinho aqui do Far Cry para quem quiser dar uma olhada né para quem quiser comprar futuramente vamos lá qual é que é essa memória dessa demora aí continuar offline ali Vamos lá, vamos ver o que aconteceu Eu já joguei o comecinho, né, como eu já falei Não sei de onde vai começar, vamos ver Ah, sim, beleza, beleza, beleza A dublagem do jogo tá excelente, cara Apesar que a maioria dos jogos estão sendo dublados agora As dublagens estão muito boas Beleza Aqui é facãozada, aqui é facãozeira Vamos dar uma olhada aqui Temos que ir pra torre básico da fortividade Bom, aqui não muda muito do Farquay 3 pelo que eu vi já ao começo Não tem muita... Então, pode começar a procurar Veja nas moitas, ele pode estar escondido Os cara tá vindo ali Cara, eu gostei muito dessa versão 360 Diferente de outros jogos que eu já vi, já testei aqui Que eu achei uma bosta Fica tudo bem, hein Fica tudo bem, hein Puta, o cara tava aqui do meu lado Filho da puta Eita Vai dar uma olhada aqui do Farquay 3 pelo que eu vi Não matou, não Porra Fica tudo bem, vai com os lados Fica tudo bem, vai com os lados Fica tudo bem, vai com os lados Me dá uma olhada aqui, que o bagulho tá louco Corre, puta, mano Não cura não essa desgraça Os cara falam um palavrão do caramba no jogo, hein Bom, quando eu tava falando dos jogos bosta que eu tava jogando aqui em 360 aqui Por exemplo, Shadow of Motor Meu, um 360 é ridículo, cara Ah, vamos ver É, não parece que mudou muito os comandos do outro não Vamos pegar essa fita aqui Que tal a gente vai me curar de novo? Mano Não sei se estou no lugar certo não Mas o bagulho está louco aqui Porra, ele me viu, hein Desgracento Caraca, o bagulho está um pouco lá, mano Como é que eu vou passar no meio daqueles caras ali, velho Câmera Tá, beleza Tem que tirar uma foto dos trouxos ali Ah, eu poderia ter matado um cara daquele E pegar a arma dele, agora Vamos ver a câmera aqui Vai Essa câmera aqui serve para você marcar os bonequinhos? É, todo mundo já teve que ter um cachorro ali, hein, velho Tua porra não é um cachorro não, mano Vou tentar chegar na moqui ali Só na Xordina Ah, me viram, velho Vai tomar no rabo Pô, essa desgrama não sobe aí Esse cara é meio lerdo, hein Vamos matar, hein, vamos matar Vamos ver o que mata aqui primeiro Sacanagem, mano, não tô conseguindo pegar a arma ali, não, velho Por enquanto aqui no começo não dá Bora, vambora Ei, Jay, meu garoto Está ocupado? Não se importa com a minha ligação? Fantástico É mesmo um ótimo ouvinte Olha, não tenho ressentimento sobre o Hangul Sei que nem todos gostam Mas você vai gostar de saber que o chefe foi executado pela sua incompetência Porra, velho, tá de sacanagem Como é que eu vou pular ele daquele lado ali? Deixa eu ver aqui Na próxima vez prometo que vai comer melhor É a última vez que sequestro a porra de um chefe que é celebridade da TV Aí, onde tem aquelas cordinhas ali, dá pra subir Aqui Aqui não dá Esperto com os carinha aqui, velho Tô dando um mó pinote aqui Cara, jogo vale a pena, hein Pra quem quiser comprar aí pro Xbox 360 Vale a pena, dá pra jogar online também, né Não sei se dá pra jogar modo cooperativo com alguém Nossa, velho Onde tá a torre? Lá na puta que pariu Pegaram a corda Morri, velho Porra, velho Tá bastante legal Tá legal o Far Cry, viu Tô até pensando em fazer um detonado dele Mas não sei, não sei Um jogo grande desse aqui é um jogo É foda Pra virar é foda Pula, pula, pula Aê, misera Chega até a torre do sino Ele acorda, mano Nossa, que da hora, hein É uma honra conhecê-lo, filho de Mohan Estou impressionada Chegou até aqui sozinho Sabal está esperando perto da torre Bora Contra o Sabal Ei, moçada Tô pegando aí Uma arma aí pra mim Por que vocês estão me ajudando? Você pode não saber Cadê o maluco? Aqueles caras do exército ainda estão me procurando Tá de brincadeira que eu vou ter que subir isso aqui Igual no outro Cadê o cara? Ah, defenda a torre Defender o Bregnite aqui Já tem 10 minutos de vídeo Opa, opa Pega, pega a arma Opa, agora sim Agora eu gostei Nossa, que arma boa Ela não tremei nada, velho A gente tem bastante munição Deixa eu ver essa outra arma aqui Eita Febre do rato Me mataram Bom Vou encerrar o vídeo por aqui Era só pra Uma amostra mesmo aí Do jogo do Fire Cry Se eu decidir Logo mais Eu faço um detonado aí Desse jogo, beleza? Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Até a próxima E Fui Fui Tchau 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 Tchau